Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, Jogando com o Navarro, mais pra ter vocês comigo, bora pro Jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar presente de todo o conteúdo que eu sempre trago, que é mais que eu apresentei você aqui comigo de verdade, e essa série só continua por causa da sua ajuda, do seu apoio aí, tá certo? Além do mais, eu vou te convidar, tem um link aqui na descrição, link do meu canal de programação, se você quer dar seus primeiros passos, aperfeiçoar, enfim, consumir conteúdo sobre programação, cara, dá uma olhada lá, tem muito conteúdo legal. Agora, pra você que quer se tornar um profissional de verdade, cara, dá uma olhada nesse site aqui, esse site aqui, onde eu disponibilizo a minha turma fechada, pra você aprender programação do total zero, até se tornar um profissional de verdade, tá, galera? A ideia é justamente conseguir reunir todo aquele conteúdo teórico de uma universidade, aquele conteúdo que é realmente necessário, deixando de lado aquele que não é tão necessário assim, e trazer junto todo aquele ferramental, aqueles frameworks e tudo mais, que você só encontraria no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho precisa pra você sair trabalhando, tá certo? Então, eu reuni tudo isso num curso e eu disponibilizo lá nesse site. Por enquanto, as matrículas estão fechadas, mas você consegue se inscrever na lista de espera. Então, se você tem interesse, cara, se inscreve lá na lista de espera, que assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ficar sabendo dele, tá certo? Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa jogatina. Eu preciso começar a finalizar algumas guerras aqui, tá certo? Eu tava dando uma olhada aqui em Portugal, eu meio que já declarei aqui o que eu quero com Portugal, então a gente já vai mandar essas demandas aqui, tá certo? Vou gastar alguns pontos ali pra fazer... pra fazer... pra conseguir anexar esses caras, mas tudo bem. Vamos anexar aqui rapidinho. Vamos aqui primeiro, ok? Vamos trabalhar aqui, deixa eu ver, esse cara tá com um pouquinho de unrest. Até deveria clicar aqui em cima. Vou perder absolutismo, mas eu não tenho absolutismo, então tá de boa. Vou aproveitar enquanto eu não tenho, né? Enquanto eu posso fazer essa manobra. Aqui também eu tenho a mesma coisa, né? Aqui eu tenho um pouquinho de unrest, vamos clicar aqui enquanto... A gente não tem absolutismo, vamos clicar aqui e clicar aqui, tá certo, ok? Tem mais um lugar, eu acho, tem aqui, que é essa ilha aqui no meio do nada. Que provavelmente tem um pouquinho de unrest também, vamos levantar aqui porque o cara aqui tá ótimo. Perfeito, ok. Então essas são as ilhas que nós pegamos de Portugal, né? Fora a grana, fora o show, fora essas tranqueiras, né? Tá certo. Além do mais, eu posso... Adoraria que isso aqui caísse, né? Seria maravilhoso, me ajudaria infinito. Mano. Mano, 35%, thank you. Ah, quero eu destruir os navios de... Os Estados Papais? Quero. Sim. Tô de sacanagem. Tá ótimo, o Skogzinho aqui, a gente destrói ele. Tá perfeito, ok. E agora vamos pedir basicamente grana, o Reparations e Transfigurado Power Descara. Pra mim já tá ótimo, né? Pillage eu poderia pedir também, mas nem vou. Só isso aqui tá ótimo. Perfeito, ok. Thank you, por... É, Estados Papais. Legal. Legal, legal. E agora chegou a hora de pedir... Já tá de paz de você. Eu quero isso aqui. E grana. A coalizão ainda tá de boa. Até poderia tentar pegar a Coenca também. Ah, não é uma ideia não. Será que... É muito caro? Não é... Não é tanta coalizão, né, galera? Vamos pegar isso aí então, vai. Poderia pedir pra ele tirar esses cores daqui também. Não é uma ideia não. Vamos fazer isso. Ok, vamos pedir pra ele tirar todos os cores aqui. 95. Eu vou ganhar 10 prestígio. Vamos usar esse prestígio aqui em alguém. Pode ser no Vampiro. Como eu consigo dar a Plankade Roller aí. Tranquilo. O Vampiro utilizamos. E vamos fazer esse tratado de paz aqui. Perfeito, ok. Ah, além disso, galera, eu quero vir aqui, ó. Na nobreza agora. Vamos... Aliás, nos burgueses. Perdão, galera. Nos burgueses. Eu quero desativar aqui. Eu até tinha visto isso. Eu acho que era você, né? É exatamente você. Vamos desativar esse privilégio aqui. Tá ótimo. Então, privilégio desativado. E... Perfeito, ok. Se não, eu ia esquecer, galera. Vamos fazer isso aí. E agora eu posso também fazer um tratado de paz com esse cara aqui. Que também não é muita coisa que eu quero pegar. Vou pegar só isso aqui. Grana. War Happy. E... Sinceramente, eu acho que tá bom. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Estando nessas províncias aqui, eu posso deixar aí. Cara, deixa eu só tirar esse cara daqui de cima. Porque senão eu não vou conseguir voltar ele lá pra cima. Poderia pegar mais essa província aqui. Porque daí eu conectava tudo, né? É muito ruim? Não é tão ruim, não. Tá bom. Então vamos pegar mais essa província aí pra conectar tudo. Ah... War Happy. Tem Transfer Trade Power. Ué. Ah, eu não tenho um ponto suficiente pra pedir Transfer Trade Power, certo? Whatever. Tchau. Passar bem. Thank you. Vamos lá, então. E agora... Vamos aproveitar aqui. Ah, isso aqui vai entrar pra galera. Deixa isso aqui passar. Aqui provavelmente eu vou ter um pouquinho de unrest aqui, né? Vou clicar aqui e clicar aqui. Beleza. Aqui vamos simplesmente fazer isso aqui. Aquilo ali já era meu. Tá ótimo, né? Com todos vocês, por favor, se reúnam aqui em Derby. Oh crap, esse cara aqui não vai conseguir passar, eu acho. Ah, conseguiu sim. Menos bom, então. Tá, então terminei todas as minhas guerras. Eu queria fazer isso mesmo, tá galera? Por quê? Porque agora eu vou começar, de fato, a anexar esse cara. Mas pra anexar esse cara eu vou passar um debate. Né? Aproveitar aqui a nossa parada de debate. E vamos achar ela aqui. Cadê ela? Cadê ela? Global Tariffs. Pera, cadê o negócio de anexação? Eu vou ser. Ah, eu vou ser aqui, ó. Beleza, vamos ativar você. Dois mercantilismo pode ser. Corrupção pode ser. Não. Arm Tradition pode ser. Dois reformas de governo. Arm Tradition. Corrupção. Sailors. Autonomia lá, não. Mercantilismo, tá bom de perder. Esse ponto se a gente ativa, tá ótimo. Tranquilo, ok. Então ativamos e agora, repara só, galera. 908. Perdi alguma compuação, né? Eu tô esperando esse próximo ponto aqui, tá? Pra gente clicar em qualquer coisa e começar a anexar. Mas aquilo ali era uma das coisas que a gente teria que ativar, tá certo? Legal. Coisas ativadas com sucesso. Agora é hora de declarar guerra, por exemplo, em você. Ou até mesmo declarar guerra em Kiwa, de uma vez por todas. Para entrar em guerra com os outros derps. Que não é uma ideia. Eu posso aproveitar esse exército aqui. Você pode vir pra cá buscar essa galera. E você... Você pode... Se posicionar aqui, né? E você me dá um líder aí. Vou colocar um líder aqui. Uau. Isso ser um líder. Conversões feitas com sucesso. Mais conversões que podem ser feitas. Converte mais que tá pouco. Mais conversões. Católic Zealots. Católic Zealots não tem problema. Ele vai converter pra católico pra mim, né? Que é o que eu quero. Essa galera aí... Eu realmente acho que eu vou entrar em guerra com os outros derps de novo, galera. Fazer esse cara aqui pro outro lado. Mais uma... Conversão feita. Deixa eu vir aqui de novo, galera. Tranquilão. Tranquilão. Mavelupos. O que que tá rolando, velho? O que que tá rolando, meu querido? Por que você tá tão fraco assim? Você tem sete cais de regimento só? T2 do católico de débito. Deixa eu pagar isso aqui. Não tem nada que eu possa fazer pra você ficar mais forte, né? Ah, cadê? Sobrou um exército aqui que não é legal deixar ele ali. Esse exército aqui... Deixar ele aqui é meio que... Pedir pra ele morrer, assim. Pra ele ser destruído. Deixa eu buscar esse exército aqui. Na real. Poderia pegar esse exército e trazer pra cá. Aqui, ó. Vamos fazer isso. Aproveitar que os outros derps estão fazendo zoeira. Cara, cadê meu? Não, velho. Volta aqui. Volta a real. O que você tá fazendo? Zoando. O rolê. Eu aqui me preparando pra declarar a guerra. O cara me zoando, pô. Então você, pô. Venha pra cá. Vamos esperar ele chegar. Vamos esperar ele chegar. Tem cores aqui em Cuenca. E em Toledo, que eu deveria estar fazendo. Não sei exatamente por que eu não estou fazendo. Ah, eu resolvi converter o lugar ao invés de fazer core. Faz sentido nenhum, mas tudo bem. É conversão feita. Enquanto não tem conversão que eu aguento de trancar aqui, hein? Vou trazer essa galera pra cá. Ótimo. Oito no aviso pesado, ó. Ótimo. Bastante. Aliança desse cara, não quero. Os outro derps estão declarando guerra aqui embaixo, não é? Estão em guerra com a galera aqui de novo. É interessante pra mim. Interessante pra mim. Demorar ali dá, quase. Essa galera pra cá. Espera o tique. Deixa eu só ver uma coisa. Não tem um pigurante pra ser feito. Então deixa eu tirar esses caras aqui. Querendo ou não, são dez navios pesados. Versus alguns navios leves e, enfim, outras coisas assim. Eu deveria pegar o meu melhor líder aqui. Provavelmente. Esse cara aqui. E você, esse cara. Beleza. Vamos nos preparar pra guerrinha contra os outro derps de novo, né? Vai, nota. Nada como bater em outro derps. Essa guerra aqui é perigosíssima. Pra começar a batalha aqui, ele vai dar engage com esses outros caras. Vai ser o caos, mas... Tá bom. Vamos lá. Vou declarar em você. Otomanos vão vir. Eu nem vou mover esse exército daqui pra falar a verdade. Vou deixar ele aqui, depois a gente... A gente, de fato, vem pra cá. Eu não tenho a mínima ideia de onde o exército que eu vou atar. Mas... Vamos fazer isso aqui. Declarar essa guerra. Holy War. Tal. Otomanos vão vir. Exatamente o que eu quero. Guerra declarada com sucesso. Três, quinze. Tá. Você vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É só. Batalhazinha. O cara saindo. Vai dar engage. Quase deu pra tirar todo mundo. É, na verdade, eu destruí. Olha, galera. Acho que não dá pra eu... Pra encostar. É interessante deletar esses barcos, que eles vão me atrapalhar. Infelizmente não deu. Em teoria, eu sou com os bônus ali e tudo mais, mas enfim. Batalha naval aqui, eu tenho que prestar atenção nela também. Aqui eu acho que a gente vai ganhar. Sinceramente, acho que ali a gente vai ganhar. Agora, nessa batalha aqui, a gente vai perder. Eu tenho que desengajar dela o mais rápido possível. Dia 21 de novembro, eu consigo sair daqui. Perdendo alguns navios. Me parece. Esse navio aqui parece que não tá bem. Ainda não. Perdi navio? Não, perdi sim. Perdi algumas gameleys. Olha, um zero, né? Um zero dá uma atrapalhada. Olha só. Aqui embaixo nós ganhamos. Ainda capturemos os navios pesados. Interessante. Deixa eu encostar isso aqui. O que tá sendo feito sim. Agora aqui. Pena que é um 8 contra um 0, né? Se a gente tivesse rolado um pouquinho melhor, a gente conseguiria batalhar mais tempo aqui. Mas não vai rolar não. Não vai rolar não. Então, se desconstante não, a plan já foi. fazer essa galera para mim vou continuar fazendo essas devidas seis daqui e tá ótimo eu não tenho a mínima ideia onde está o exército que realmente não sei tentar descer para cá ele provavelmente tá fazendo alguma sítio por aqui aqui é 36k de quilo eu não sei se faz tanto sentido guerrear essa guerra aqui agora eu vou dar uma segurada e prestar atenção no exército dos autoderms E aí E aí E aí o nome já foi e essa atenção ali líder militar me deixou obviamente não ter esse exército aqui tem que rolar mais um rolar mais um aqui eu quero ficar sem exército não tá sem exército que é bobagem e quanto de o meu Manpower e os autoderms estão 61k praticamente o meu Manpower só que eles fizeram muito mais regimentos E aí E aí e assim ó o esporte que já foi né você tem outro forte por aqui e esse cara aqui e aqui também e fazer seja naquele forte ali já e a prova de como eu vou começar a pegar mais grana aqui daqui a pouco pegando três do caso a gente vai pegando mais é isso definitivamente não queremos clicar nessas coisas o coração tá fazendo zoeira ali e aí é de boa né por enquanto tá de bom então sigi feita com sucesso aqui e para cá o velho seu poder meus caras e eu pedi acesso militar para não para e aí complica a vida né E aí complica a vida isso aqui também a nome é de da da Escócia então tá de bom e a gente não seja que caiu legal vou pegar esse cara e trazer ele para cá esse cara trazer para cá esse cara trazer para cá e tá ótimo vou fazer um ser de que nesses fortes e andando junto para não e sofrer a toa aqui né e o tempo ali levantar no exército e dando tentando levantar exército a maior parte deles estão aqui que a gente vai fazendo seja e se vocês aqui estão acontecendo essa que já foi o que eu vou fazer isso com esse exército realmente espalhar ele ali e fazer um monte de carpetsingia ali e o a como é que você está com 36k de de alguma forma eu deveria tentar fazer cisnes forte aqui mas eu tenho a impressão que que uma deve estar se preparando para declarar guerra em mim e eu ganhei e aí e aí e você tem guerra o que eu ganhei tratado e no tratado com a somalha acabou né eu não confesso que eu não entendi direito que ele apitou deve ter sido alguma coisa nessa é ruim as batalhas acontecendo até agora as batalhas acontecendo até agora deixa a galera ir espalhando aí olha quanto derps aqui a gente tem que ir fazendo essas cis aqui né eu vou pegar essas coisas como é rápido possível e aí 74% ainda algum motivo a parte do exército tomando tá aqui embaixo prestar atenção nisso o forte caiu foi o forte foi exatamente esse forte aí o que é muito bom eu gostaria de derrubar esse forte aqui agora vocês vão vir pra cá eu tô indo pra cá tem que prestar muita atenção nisso aqui pra não ah perder aquele exército ali seria bem ruim seria bem ruim todos vocês vocês e vocês e vocês ok e e e e e e e para se posicionarem e 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 a e e vamos a a a a grande guerra aqui que a gente for ter contra os otomanos a gente ativa poderia cair agora não caiu, infelizmente maravilhosos, cai eles estão fazendo aquela zoeira ali gastar bastante atenção eles estão vindo maravilhoso que isso aqui cai quanto tempo de seed? 11 dias 11 dias é um tique de seed não caiu daria pra pegar um monte de exército mas não deu muito cuidado isso aqui quantos de grana eu estou fazendo 16 do cato já olha lá, 78 caiu, legal esse forte aqui já caiu vou mover pra cá vou continuar descendo aqui de forma estratégica continuar descendo ali de forma estratégica grande parte dos exércitos deles estão aqui tomar cuidado com isso essa galera está chegando aqui e aqui eu vou clicar aqui vou fazer essa seed aqui rapidamente pegamos esses navios interessante que ele está bloqueando essa passagem aqui e não está vindo guerrear comigo interessante o que será? o medo ele não tem quando você está indo acho que a gente ganha você acha que a gente ganha essa batalha aqui sinceramente não existe explicação para a gente ganhar essa batalha aqui sinceramente não existe explicação para a gente ganhar essa batalha aqui eu não sei porque ele está indo atacar é só uma loucura mesmo? aqui mal tem navio de combate tá zoando ele foi mesmo olha lá olha que loucura não tá né um pouquinho aqui embaixo bem tranquilo vou tomar nos detonando nos melucos aqui vou clicar aqui também para a gente andar rápido é importante para que eu ande rápido o sage caiu agora que vem a questão você vai para cá vai vir para cá vamos andar com a galera o comboio chegando então pegar essa galera aqui isso aqui vai me render belos pontos e agora que isso aqui é a primeira grande batalha eu vou ativar meu moral of arms também isso aqui vai ficar vai deixar meu exército ainda mais forte só que eu vou encerrar esse episódio galera e no próximo episódio a gente continua com essa campanha aqui derrubando os outro derps tá certo? mais um abraço e até a próxima tchau tchau